Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, e essa semana, se não me engano, é a terceira consecutiva com o Movimentos. A gente teve a posição da Mills zerada, então ela sai do portfólio, deixa de fazer parte. A operação, o operacional mesmo da Mills, ele teve uma evolução considerável, investimentos de médio e longo prazo bem positivos, só que uma parte considerável refletida no preço do ativo, que evoluiu bastante nos últimos períodos. E nesse período com maior volatilidade, eu não vejo o risco retorno compensando em manter essa operação nesse momento. Ela deve ter aí um caminho todo a percorrer dos investimentos feitos. Então, assim, se voltar a derreter, a gente tem ela voltando ao portfólio, mas nesse momento, eu acho que está bem pago para o período. Aquele preço que foi liquidado, que está aí na tela, se não me engano, 10, estava na tela pelo menos, 10 e alguma coisa, 10 e 60, 10 e 70, alguma coisa assim. Então, basicamente isso, não vejo nesse momento o risco retorno compensando a manutenção da operação no portfólio. O portfólio completo na tela, a abertura de cada uma das posições no vídeo, de cada um dos ativos, que já está no canal, todos com o segundo trimestre de 2022, há bastante tempo. Isso dito, o que eu vejo como mais contato nesse momento, com base no fechamento do dia 9 de setembro, lembrando sempre as análises aqui na descrição de todas as operações, está uma a uma ali com o link. A Alpagatas, movimento de reestruturação muito positivo, está feito ali com a questão de retirada de algumas posições e alocação em Rothes, por exemplo. É bem interessante esse movimento, preço completamente descasado da realidade, assim como a Cogna, com o projeto de retomada pós pandemia alinhado, as implementações funcionando, o preço não refletindo isso. Neo Energia, que vem com a operação financeira muito positiva há bastante tempo já, contínuo crescimento tanto da operação quanto de investimentos, zero preocupado com a operação, bem positivo, e o preço ainda muito descontado. O Banco Pan, com a operação alinhada e evoluindo bem, focada nas classes C, D e E, preço faz zero sentido. A Ultrapar, com as operações com movimento de melhoria, especialmente após a venda da Extra Farma e da Oxiteno, que libera a caixa justamente para investimento mais forte nos ativos presentes na carteira, caso, por exemplo, da Ipiranga. A Klabin, muito bem posicionada em embalagens sustentáveis, projeto de papelão ondulado alinhado e casado com a estratégia de crescimento agressivo da operação, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, e a Craftliner em um ramp-up que deve estar rodando a 100%, a Puma 2, a primeira máquina da Puma 2, a 100% no final do ano. A operação financeira, além disso, muito positiva, paga dividendos e bababá, toda essa coisinha que a galera gosta. Modal Mais, preço com a queda vinculada às ações da XP, um ativo muito alinhado com a XP nesse momento, dado a possibilidade de substituição, que a gente ainda não tem como certa, mas existe ali sim a possibilidade de substituição das ações da Modal Mais pela da XP. O movimento de mudança para a MO da L3, sendo todos ordinários bem positivos, agora é justamente entender qual vai ser o caminho, se vamos ter modal mais separado da XP com o controle da XP, ou se vai virar tudo XP, de qualquer forma, um ativo muito descontado. Moble, operação alinhada com a tese colocada, o projeto ali desde o IPO sendo implementado, ampliando o fígido, os resultados logísticos bem positivos, não vejo sentido para o preço extremamente descontado. A MEGA, com a tese alinhada com a evolução do setor de energia, especialmente a eólica, a operação com expansões fortes recentemente, compromisso de maiores investimentos de parceiros e investidores, o vínculo com a energia renovável muito positivo, e desconto sem justificativa, a meu ver, no preço do ativo, assim como o Motion Pact, sem racional para a queda forte que a gente assistiu do preço nesses últimos meses, os fortes investimentos ali, ainda com a operação financeira positivo, são um ponto ali para levar em consideração a operação como bem positiva, a tese muito alinhada e deve começar cada vez mais a retornar ali valor aos acionistas de forma mais agressiva, dada a passagem desse período de investimentos mais fortes. A Multilaser, com preço muito descontado, a operação bem interessante ali, com a expansão contínua do portfólio de produtos, o que deixa ela menos sensível a uma ou outra preferência do cliente durante um período, vejo a operação como muito bem rodada, muito interessante, não vejo sentido no preço nos níveis que a gente tem agora. A Log, com a operação extremamente positiva, vinculada ali ao last mile de entrega, então a entrega final efetivamente para o cliente, os galpões modulares, uma estratégia muito interessante, agora com a presença maior de um cliente principal ali, a Amazon, através do aluguel de 23,4%, se não me engano, 1%, dos galpões como um todo, não é algo que me preocupa e comentado na análise. A NeoGrid, com derretida certificativa, agora com o planejamento de foco maior da operação nas áreas que dão mais, que tem o melhor resultado para a empresa, deixando de espalhar tanto e focando mais nas áreas que são mais positivas, o foco na cadeia de suprimento é algo bem relevante, vejo como um andamento interessante agora justamente observar a implementação desse plano, mas a operação roda bem, caixa líquido positivo, não vejo o porquê do preço tão descontado. Fleury, muito positiva no direcionamento de um one-stop-shop de saúde, especialmente após a compra da Eme Pardini, que expande para algumas áreas, como comentado na análise, especialmente lab-to-lab ali, as operações do grupo como um todo, então não vejo qualquer racional para o derretimento no preço. No setor de consulta civil, Melnick, Cirela e MRV, o cachorro está indo à loucura. E MRV, as três, sem justificativa para o preço descontado, deram uma recuperada, mas ainda com muito espaço para correr. A gente viu, se não me engano, no momento dessa semana, o aumento ali no mês de agosto de 45% nos financiamentos de Casa Verde e Amarela, que tem vínculo aqui de forma menor ou maior dependendo da operação, mas com as três operações. A Via, com um preço completamente descansado da realidade, qualquer coisa abaixo de R$5 é ridiculamente, estupidamente, muito de graça. Tranquilo com andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento, que são bem positivos, falando especificamente da área financeira e de logística. E a Odontoprev, por último, uma operação que roda como um relógio, que não tem qualquer justificativa para ter um preço mais depreciado, se não o pânico generalizado do mercado, que acaba não vendo o óbvio na cara. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como melhor detalhe, amanhã, às 8 da noite, aqui no canal, 2 horas direto, tirando dúvida de vocês na live de segunda-feira. Beijão, galera! Valeu!